Muito bem rapaziadinha, vamos dar uma olhada no jogo aqui, Sigil of the Magia, um jogo que parece ser bem legalzinho, deck builder, roguelike, estratégia full, tá ligado? Vamos começar com o time Vanguardia, eu tô jogando a demo, tá de graça na Shein, e esse jogo aqui é o seguinte rapaziadinha, pelo pouco eu entendi. Ó, já tem essa mecânica, esse mapa aqui que a gente conhece bem, o Zertonzinho, ó, o que que eu falei, mano? Eu acho que ela acerta um balde, eu falei, Zertonzinho, vamos nesse caminho aqui, tá ligado? Então, esse jogo aqui, você começa primeiro selecionando aonde você vai colocar os seus heróis, tá? Então, tem dois, pô, vai ter que matar o cachorro? F-zada, mané, F-Chimpion, tá, já vamos botar o nosso cavaleiro aqui, a nossa Magna Arbusto, ó, Arbusto, concede 4 de armadura, qualquer unidade ocupando essa casa fora do turno, legal. E temos o Maguinho também no time, né? Vamos iniciar, turno 1, coisa boa. Então, pelo que eu vi, aqui são as cartas, tá ligado? É, as cartas elas vêm dos inimigos, então a azul é do Maguinho, né? Esse aqui é do bebezinho, esse aqui é da... da Arqueira. Os heróis eles têm passivas, então o Cavaleiro, no final do turno, o Cavaleiro ganha 2 armaduras por cada casa adjacente ocupada, então essa aqui é uma casa ocupada, né? Essa aqui é uma casa ocupada, ele vai ganhar armadura. A Arqueira, se ela não se mover durante o turno, ela ganha mais 50% de ataque, e o Mago, mais um de poder pra qualquer área adjacente. Acho que o Mago perto da Arqueira é sempre bom, né, mano? Você pode mover os personagens, então já vou botar esse bebê perto desse cachorro aqui, já vamos dar uma pada nesse cachorro já, rapaziada. Aqui, ó, o chat tá em cima, deixa eu subir o chat. Eu vou ter que matar o cachorro, mané. Já vamos dar logo uma lapada na facada num cachorro aqui, dane-se. Faz o L, doguinho. Ó, aqui é minha mano, ó, 3 barra 3, então eu posso usar essas cartas aqui. Essa aqui gasta uma, né? Já vamos dar 7 no bebezinho aqui, ó. Ah, já toma-te já. Já toma-te já. Ó, essa aqui custa 0, ganha 5 de armadura. Não preciso usar isso aqui, eu posso guardar essa carta, esse jogo tem um sistema de guardar a carta. Então eu posso botar essa destreza aqui, ó. E aí se eu precisar dar armadura pra arqueira, ela fica guardada aqui. É interessante esse sistema, ó, né? Nunca vi num jogo. Tá, essa aqui dá 7 de armadura, palhada adjacente pra si mesmo. Esse aqui dá 7 de dano, né? No caso ele não vai acertar o cachorro ali. Eu posso vir pra cá com o mago. Posso dar 7 de dano num cachorro. E como o cachorro, ele vai atacar o meu... Provavelmente ele vai atacar o meu guerreiro aqui, né? Vamos dar armadura pro... Pro... Pro cavaleiro. Vamos finalizar o turno. Os inimigos vão jogar agora. Foi, fim de turno. Ó, ele ganhou 10. Implacável? O que foi isso? Ai! Ah, o legal é que eu tô sabendo bem, né? O que os bichos estão fazendo. Ha, 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 ha. Ah, aqui, ó. Implacável. Adquire habilidade passiva implacável. Ganha 2 poderes no início de cada turno. Meu Deus, isso aqui vai ficando cada vez mais forte, é? Eu tinha que ficar nesse bebezinho então, mané. Tá, mas o cachorro tá quase morrendo, né? Eu comprei... Eu comprei... Nossa, tá dando 10 de dano. Tá, eu tenho o corpo a corpo aqui, né? Já vamos botar o cavaleiro pra matar esse aqui. Adeus, doguinho. Então, ao invés de focar no doguinho, eu queria focar nesse bebê. Mas ele tá longe, né? É um safado. Então, vamos matar o cachorro então. Toma-te, cachorrão. Ah, toma-te mais uma flechada. Tati. Mandando o cachorro. Não! Ó, provocação. Ganha 5 de armadura. Isso aqui é do mago? Ah, não. Isso aqui é tipo... Não é específico de ninguém. Ah, não. É do cavaleiro. É do cavaleiro. Não. Ganha 5 de armadura e aplica provocação. Não posso jogar em ninguém isso aqui, né? Vamos ao fim de turno então. Fala, Vinha. Tudo bom, meu querido? Fala, César de Roma. Boa tarde, Sofens. Tá sem ser, Rafael. Vai lá. Graças a Deus. Disparo distante. Acho que se eu botar... Se eu clicar aqui eu consigo ver. Ah, não. Aqui é a ordem de ataque, né? Aqui é reiniciar o turno. Tá, esse bicho ele vai vir dando certo de... Ele vai vir atacar minha maguinha? Olha que safado,omba! Que safado,omba! Porém eu tenho com isso aqui, né? Eu posso dar armadura pra ela? Isso aqui é grátis? Já toma-te. Já posso dar armadura pra ela aqui assim, ó. Com o mago. Eu tenho disparo distante. Já posso dar 10 de dano aqui. Lembrando que a minha arqueira, se ela não se mover no turno, ela tem mais ataque, tá ligado? Pog e champ. Já vamos botar o guerreirão aqui já, ó. Poça, aplica vulnerabilidade em qualquer unidade culpando essa casa. Recebe 50% ou mais de dano de ataque. Ah, o seu... O que tá dentro da poça leva mais ataque. Perigo isso aqui, né? Tá, mover não gasta... Mover não gasta energia aqui, né? No caso, só gasta os pontos de movimento. Cara, eu não consigo atacar esse bicho daqui. Então, eu só vou dar defesa pra ele. Caso ele mude alvo, né? Mas ele não vai mudar, não. Ele vai vir aqui. Fim de turno. Ah, tá. Não sabia, perdoe. Tá tudo bem, tudo bem. Então, ele veio atacar aqui, né? Seria esse bebêzinho cringe da rapaziada? Hum. Então, eu meio que não consigo saber o quem ele vai atacar. Porque tava marcado assim, né? Mas não aconteceu nada, né? Vamos tentar matar esse bebê champion. Então, logo... Já era. Morreu. Easy fucking peasy. É aquilo, né, rapaziada? Backbrew derroga estiva. Adiciona uma carta pro baralho, né, mano? Legal que cada classe tem uma carta, né? Ó, golpe paralisante. Aplica a série de dano e lesão. Ele não fala o que é lesão aqui, né? Já fica a dica pro dev aí botar... É... A carta, o texto da carta, né, mano? Pra eu poder ver o que faz. Ó, causa oito de dano e adiciona um de ferimento à sua pilha de compra. Não se faça a melhor ideia que é ferimento. Causa três dano em si mesmo para conceder três poder. Queima após o uso. Tá, vamos fazer a build da... Né? Ah, quando você clica ele aumenta. Ah, uma carta de impedimento que não pode ser jogada. Hum, então ferimento é ruim, então. Ué, mas... Como é que eu escolho a carta, então? Porque eu clico e aparece isso? Ah, confirma depois, né? Ah... Lesão é o quê? Movimento é registrado em uma casa. Ah, vamos pegar essa aqui mesmo. Easy. Nice, 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 nice. Acho que lesão é lesão. Ih! Esse mapa pequeno no jogo deixa claustrofóbico. Que claustrofóbico, bebê. Tá, vamos na loja aqui. Vamos ver como é que é a loja do jogo. Que isso, mané? Saudações, venho com firme as maconhas. Que isso, rapaziada? Tá. Salto, pula para outra posição, ignorando o obstáculo, não conta com o movimento. Legal, legal. Rajada de vento, causa oito de dano, empurra o alvo em uma casa em qualquer direção. Troca armadura de dois alvos escolhidos. Caramba, interessante essa carta. Rugido de coragem, ganha mais dois poder e depois perde dois de poder. Penalidade, é no próximo turno, né? Você ganha um poder num turno e depois no outro turno você perde o poder. Isso aqui é o quê? Isso aqui são relíquias? Eu tô pobre, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar isso aqui. F Champions. Cara, eu vou pegar. Ó, ponto fraco. Causa seis de dano e aplica vulnerabilidade. Vulnerabilidade, o alvo recebe mais que 50% de ataque. Isso aqui é legal. Será que eu tô comprando muita carta de arqueira e ignorando os outros? Minha arqueira levou dano no outro turno? Deve de ter uma puta batata destrimando. Então ninguém me falou nada, né, brother? Acabou o dinheiro já, né? Tem noventa e seis, ainda posso comprar isso aqui. Causa oito de dano em forma de cone a quatro casas. Cone de fogo. Vou pegar isso aqui, vamos pegar uma de mago também. Tá ligado? Pobre é triste. Isso é muito triste ser pobre, mano. É legal que eu posso vir daqui pra cá na lupa, depois um chest, depois mais uma batalha. Então vamos fazer isso ao invés de ir na batalha a batalha, né, mano? Lupa o quê, será? Deve ser vento. Ah lá. Esperem! Comeceante apareceu. Aceita oferta. Pague dez de ouro. Porém, você precisa escolher uma carta entre... O quê? Tem um ótimo negócio pra você. Por um precinho, eu mostrei três cartas aleatórias e escolhi a ser a sua. Ah, tá bom. Guerreiro tem armadura, compra uma carta. Legal. Mas dois de poder ganha. Seja armadura no fim do turno. A arqueira não pode se mover. Hum. No próximo turno você perde o poder. Basicamente o poder é o ataque aqui, né? E causa três de dano a si mesmo pra conceder dois de poder. Queima após o uso. Queima após o uso deve ser a carta some durante a partida, né? Só volta no próximo coisa. Eu gostei dessa aqui, hein, guarda. Parece uma carta pod. Ficou feliz com a sua escolha? Ah! Eu poderia pegar quantas eu quisesse aqui enquanto tivesse ouro, né? Beleza. É, o joguinho tá legal, o joguinho tá legal. Vamos no chest aqui, mano. O jogo tem potencial, tem potencial, mano. 28 de ouro, medalhão queimado. Sempre que uma carta queimada, todos os campeões ganham dois de armadura. Interessante, interessante. Build de queima, rapaziada. Eita! Cheio de bandido aqui, mané. Cheguei no Rio de Janeiro. É fim! Eu vou focar nessa arqueira aqui, que ela vai ser chata. Vamos botar essa bebezinha aqui. Maguinha aqui. Beleza. É peguin, mas sem orbs. Todo deck builder é o peguin sem orbs, né? Se você parar pra pensar, mano. Aliás, todo jogo é um peguin sem orbs. Eu comerei esse jogo, então, topó... Hum, o que esse biruinha tá fumando, cara? Nossa, eu fui clicar no chat do biruinha, crachou o jogo, mané. Boa, biruinha! Se auto-banha aí! Crachou não, crachou não. Beleza, rapaziada. Vamos ver quem vai atacar primeiro. Quem bebezinho vai atacar primeiro? Tem a ordem, mostra aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Tá, esse bebê já vem direto na minha arqueira aqui, né? Safado. Safado, é um safado, é um safado. Vamos ver os caras que eu peguei aqui. Cone de fogo. Causa oito de dano em forma de cone. Tá, esse ataque só funciona perto, né? Cara, isso aqui vai ser pog em formato de cone aqui, né? Porque vai pegar em cima e embaixo. Ah, entendi. O cone atrás do alvo. Deixa eu clicar nisso aqui. Ah, legal. Posso reiniciar do... É, reiniciar do zero mesmo, né? Iniciar bem do zerão mesmo, filho. É isso, é sobre. É bem do zerão mesmo. Tipo aquele jogo que se parece na Play Store e de luta no celular, só que é mais interessante, hein? Fala, Zanky Case, tudo bom? Tô sumindo, mas eu comprei pelo YouTube. Muito obrigado, mano. Ajuda demais. Então, posso só fazer assim? Aí vai dar o índice de dano dele? Ah, posso. Tá, eu tenho sé de dano aqui, tenho nove de dano aqui e tenho defesa da arqueira. Que pronto, eu vou usar porque esse bebê já vai vir em mim já, né? Então, vamos... Eu posso? Não posso. É, eu não tenho ataque do guerreiro aqui, né? Cara, eu vou tryhardar, mano. O problema é que se eu for pra cá, eu ganho armadura, né? Beleza. Deixa eu... Focar nessa arqueira aqui. Tá ligado? Vamos tryhardar na arqueira? Que eu acho que ela vai dar trabalho depois. Tá, sobrou um de defesa do cavaleiro. Eu não posso salvar essa carta pra depois, não. Ah, precisa de mana pra salvar a carta. Interessante. Ah, então vamos pra cá bater nesse bicho. Tancar ele aqui. Na verdade, eu não vou bater, né? Salve, então eu já tava aqui há alguns minutos, mas esqueci de falar com vocês. Fala, Fênix. Tá, esse bebê aumentou o ataque dele, né? Tem um lugar bom pra botar o chat, né, mano? F Champions, rapaziadinha. Depois o Dev arruma isso. Quem se joga pra celular? Deve de ter bebêzinho, ó. Deve de ter. Cara, o arqueira é bem legal que ele pega bem longe, né, mano? Olha, ele pode dar vulnerabilidade. Eu tenho um ataque do... Ganha hoje de armadura. Eu não tô comprando os ataques do cavaleiro, né? Mas tem disparo distante aqui também, ó. Posso dar 9 de dano a esse bebê. Tomate. Aí ele pegou vulnerabilidade. Vai levar mais dano agora, ó. Esse aqui, em vez de 9, vai dar 13. Matou. Nossa. Nossa. Aqui eu adoro arqueiro em jogos, rapaziada. Adoro arqueiro em jogos. O cavaleiro fica meio solto porque ele não tem range pra nada, né? Tá, aqui é armadura mágica. Esse aqui vai tacar quem? O meu mago. Esse aqui vai vir no mago também, né? Então acho que eu vou ficar no arbusto também porque é da... Da armadura. E dou armadura pro mago. Final do turno, quem tá no arbusto ganha 4 de armadura. Deve de tankar o maguinho aqui, né? Fala, como essa? Que joaquinho é esse? Esse aqui é o super autopet, só que você só joga com humanos, mano. O dev ficou louco. Tirou todos os animais do jogo e só tem humanos agora. Tá ligado? O dev tá louco. Ficou maluco. Tá, eu tenho algum de vulnerabilidade aqui. Causa 12 de ferimento e ele torna um ferimento. Esse vídeo de compra. Então, um ferimento é uma carta que eu não posso jogar, tá ligado? Ou seja, se eu ficar usando muito isso aqui... 12, boa. Acho que eu posso matar isso aqui, né? 7 com 7, 14. É, GG. Toma antes... Toma antes... Esse aqui vai atacar meu mago, né? Pior que esse bicho aí vai vir forte que ele tá só acumulando... Ih, vem no cavaleiro. Isso que eu não entendi. Tipo, eu não sei o que o bicho vai fazer, mano. Tá ligado, Bá? Tá ligado, Bá? Ó o ferimento aqui. Ah, custa 2 pra jogar um ferimento? Ah, mas eu não posso... Ué... Indisponível. Acho que não posso jogar, não, isso aqui, velho. Você jogando um jogo tático tá me surpreendendo. Já fala Franklin. Ah, mas é um jogo tático, mas é Rogue Builder. Quer dizer, é Deck Builder, né, mano? Tá ligado, queridão? O ferimento não deve manter de um turno pro outro, então acho que eu posso usar à vontade isso aqui. Ah, eu joguei errado. Eu ia ter jogado isso aqui primeiro, né? Ih, rapaz, já faltou o Joyce, hein? Provocação. Vou fazer assim. Provocação. Eu provoco o bicho, ele vai atacar o cavaleiro e eu ganho armadura com o cavaleiro. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Deu 1 de dano. Esse bicho é meme, rapaziada. Ele é meme, ele é meme. Morreu. Que isso, Amunguinho? Que isso, Amunguinho? Ficar na moita, não, pô. Vamos lá, GG, rapaziada. Golpe blindado. Causa o equivalente à quantidade de armadura atual em dano. Interessante. Ó, disparo rápido. Causa 8 de dano e compra 2 cartas. Queima após o uso? Nossa, custa zero? Caramba. Roubado. É, e eu tô com a relíquia que quando uma carta queima, geral ganha armadura, né? Didiza. Didiza? Ó, tem mais um evento aqui, rapaziada. Tem mais um evento aqui, velho. Agora que você leu minha mensagem. E... Que que esse Amunguinho quer, cara? Fala, Sophie, Jess, tudo bom? Que jogo é esse? Esse aqui é o jogo do seu urso, olha lá. Iti, mamã. Fala, seu urso, me dá um hambúrguer. Vai, senhor urso. Remove uma carta do baralho. Aprimora uma carta do baralho. Vamos aprimorar uma carta do baralho. Pô, vem de ouro. Mapa de Peglin. Mapa de Peglin. Se eu melhorar... Cadê a carta que causa vulnerabilidade? Nove de dano. Vai de seis pra nove. Acho que eu vou melhorar aquela que é... Zero e compra a carta? Será que ela perde a queimação? Vamos ver. Cadê? 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 Ué! Ah, eu não posso melhorar aquela carta provavelmente, né? Que cringe. Por que eu não posso melhorar aquela carta? Ou será que eu não peguei ela? Não causa a dona campeões. Melhorar essa aqui, então. Se você ficou rico, esqueceu a live. Pô, se você tá trabalhando pra cacete, mano. Toda hora postando lá no... No Instagram da hambúrgueria dele. Firimento é um debuff. É, eu vou te mostrar o tamanho do debuff daqui a pouco. Aí você vai ficar bolado comigo, queridão. Eu posso vir na loja aqui, só que eu não vou ter muito dinheiro, né? Acho que eu posso vir aqui, aqui... Essa batalha é diferente, olha. Pra duas espadas. Deve ser tipo uma elite, né? É, isso mesmo. Elite. Tá escrito aqui embaixo. Basta ali. Basta ali. Eita! Golpe. Causa 14 danos e empurra o alvo duas casas pra trás. Bebezinho crinjolíssimo, hein? Tá, já vamos botar o... Bebezinho na moita aqui. Maguinho aqui pra dar dano... Maguinho perto dos outros do ataque. Salve, Batatão. Achei que não ia ter live hoje. Como foi a consulta? Não teve live ontem, pô. Foi tranquilo a consulta. Tirei sangue hoje. O resultado só sai final do mês agora, rapaziada. E dia 25 de outubro agora é meu aniversário. Vai ter live especial. Deve de ter. Peraí. Por que isso aqui... Isso aqui só pode acertar meu amigo ali? Cringe. Cringe. Ah, não vou conseguir deixar o meu arqueiro aqui. Vamos resetar. É roubado resetar, mano. Tem que deixar aqui, ó. Que aí eu... Hum... Eu não consigo acertar esse bebezinho, mas tudo bem. Eu posso guardar essa carta, né? Nice. Ah... É legal o sistema aqui. Eu posso guardar as cartas, tipo assim, tá ligado? Ó, não vou usar esse aqui agora. Tá ligado? Puta, também não pega aqui, mano. Vamos resetar de novo. Hahaha. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Pô, nada pega no bagulho, pô. Agora aqui... Esse aqui vai. Causa 3 dano, mas aplica o ferimento, tá ligado? Ó. Esse aqui não pega porque não tem um range aqui, mas tudo bem. Vamos usar aqui. Tomate. Já toma te dano. Tomate dano. Não vou conseguir usar essa aqui agora. Vamos guardar ela. Vamos guardar essa de provocação. Esse aqui dá armadura. Vamos dar armadura pra esse bebezinho. E... Também não vou conseguir usar isso aqui, né? Mas eu posso guardar também. Tá, guardar a gastamana. Tem que tomar cuidado. Esse bebê vai fazer o quê? Ele tem só inervação, é isso? Ele tem mais um de poder, mais um de movimento. Causa 14 de dano. E tem corpo a corpo básico, né? Ah, é cringe, é cringe esse bebezinho. É cringe, é cringe, mano. Tem que dar o funk. Só dando o funk todo dia, rapaziadinha. Tá, eu vou mover esse bebê pra frente aqui. Ó, vamos dar armadura pra ele. Dá 8 de armadura, compre uma carta. Comprei... Disparo distante. Eu posso fazer o que aplica a vulnerabilidade. Esse bebê vai levar mais dano. Ele tá vulnerável. Nice. Ah, destreza. Ganha armadura, né? Esse aqui dá 10 de dano. Vai dar mais. Ah, por que eu não consigo pegar esse aqui, mano? Ah, porque é disparo distante. Tem que estar distante. Mas eu tenho isso aqui, né? Causa 13 de dano e compra duas cartas. Eu quero comprar a carta agora? Pior que eu não quero, mano. Eu vou usar disparo só. Bom, mate 15. Isso aqui... Provocação e ganha armadura. Olha lá, ó. Queimou a carta. Todo mundo ganhou 2 de shield. Bom, bravo. Tô com demanda ainda, né? Pá, a armadura ela mantém entre os turnos. Então eu posso só usar mesmo. Nice. De turno. Faz tempo que a Dani não chega. E ela é um fiscal de Dani, mané? Caraca, só os fiscal. Caramba. Tiro armadura. Ah, armadura eu não mantém, não. F. 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 Tá, eu tô com isso aqui ainda, né? Vamos usar isso aqui. Dá 13 de dano e compra duas cartas. Queima após o uso da shield pra geral. Dá dano no shield pra geral por causa da rede que eu peguei aqui, ó. Medalhão queimado. Eu não posso usar silicone de fogo, né? Apesar de que... Ele não... Ele tá melhorado e não dá dano mais em herói. Mas tudo bem. Cajado mágico. Concede 7 de armadura pra... Pra se alhar as adjacentes. Então vamos fazer aqui. Aí... Isso aqui vai ficar... Pô, mas a adjacente é só... Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Meio cringe. Tinha que ser o quadrado inteiro, né? Talvez ela tenha melhorado se fosse o quadrado inteiro, né? Ah... Vamos dar armadura pra esse bebê. Cone de fogo aqui não vai, né? Sobrou disparo. Vamos dar dano nesse bebê. Devagar e sempre. Devagar e sempre, rapazadinha. Vamos montando o shield. Tá ligado? Esse bebezinho no final do turno, ele ganha shield pra cada espaço ocupado. Então é legal também. Infelizmente o shield não mantém outros turnos, né, mano? Não, não tem SR. Isso aqui é isso. Graças a Deus. Tá nova de armadura. Corte... Dano em cone. Você quer 10 de dano em cone, né, mano? 10 de dano em cone, né, brother? Ah, eu posso usar isso aqui de novo. Shield. E corte. Corte rápido do tramontina. Até vem as cartas do meu... Do meu arqueiro. É, ele tá batendo aqui, ó. Mas eu tô shield full. Tá ligado? Devagar e ver as cartas do arqueiro agora é só... É só uma mau boss, ó. Aplica vulnerável. Vai receber 50% a mais de dano. Dá tomate 18 de dano aqui, ó. Dá tomate mais 9 de dano. Ah, esse aqui não tem range pra usar, né? Mas eu posso ir pra trás. Só que se eu me mover eu vou perder dano. Eu vou pausar o cajado mágico aqui em vez disso. Nice. Só posso dar armadura pra ela só, né? É, o bebezinho vai levar um hit agora, infelizmente. Deixa eu guardar essa carta aqui. Eu acho que esse é um daqueles jogos pra relaxar. É, é um jogo bem tranquilinho, mano. Um jogo bem tranquilo, bem suave, tá ligado? Deve ficar mais difícil, né? Vou matar esse bebezinho, rapaziada, GG. Esse aqui era só o Elite, né? Nem o boss. Mas olha que a diferença é que ele era grandão, né? Ó, mas aí deu uma relíquia. No início do turno, concede 6 de armadura ao campeão com menos vida. Legal. Adicionar uma carta ao baralho. Ganha 4 de armadura, causa 4 de dano. Empurra o alvo uma casa pra trás. Causa 9 de dano, empurra o alvo uma casa. Se ele tiver adjacente, causa 50% a mais de dano. Hum... Legal isso aqui, mané. Legal, mané. Escuros arcanos. Concede 4 de armadura duas vezes aos alvos. Mais 2 de armadura se o alvo tiver sido selecionado apenas uma vez. Como assim selecionado apenas uma vez? Não entendi muito bem, não. Eu tô com medo de ficar pegando muita carta de arqueira, mas eu gosto. Whatever, bro. Whatever, bro, bá. Whatever, bro, bá. Bom, eu tô com 148 dinheiros. Eu posso ir na loja. Vamos na loja e depois na fogueira, vai. Aqui tem uma batalha ali na frente. Fala, meu queridão. O que tem de bom aí, mano? Um 148, não posso comprar nenhuma relíquia dessa aqui, né? Barragem. Causa 1 de dano triplo aos alvos. Hum... Barragem. Isso aqui é basicamente um dano em área, né, mano? Força bruta tá upada já. Tem mais um disparo rápido aqui, legal. Compra bola de fogo. Causa 9 de dano. Queima uma carta de impedimento aleatória na mão, se houver. Nossa, que legal. Pog, ela vai queimar aquela carta. Ela vai queimar a ferida, basicamente, né? Certo, um bar. Essa aqui, ó. Vai queimar o ferimento dessa carta. Ah. Barragem pra ser Pog. É bom que... É. Dá pra combar a barragem também, né? Eu acho um bar. Eu acho um bar. Fogueirinha. Pra curar, né? Cura individual. Descanso coletivo. É, então. O importante é a vida dos bichos aqui, ó. Elas não curam. De um round pra outro. Esse deve ser o... O... Trahard Champion, né? Vamos curar descanso coletivo aqui. Pena que eu só posso escolher um aqui, né? Podia também melhorar uma carta no treinamento. Tá, vamos para o boys. Dandane? Como é que você tá, meu amor? Tudo bom? Tinha um bebezinho... Tinha um bebezinho falando de você agora aí. Cadê a Dandane, meu bebezinho? Solteira, meu bebezinho. Dandane. Não fala isso. Boss Feet. Tá, esse boss... Ih, o boss chifrudo, mané. Não tô entendendo, mano. Tá, vamos botar o guerreirinho aqui. Ah... Putz, pior que eu vou ter que andar com os bonecos aqui. Não vai ter jeito, né, mano? Os inimigos estão muito longe. Eles estão muito longe, mano. O único que tem que saber de mim é você. Isso é verdade. Eu falei isso pra ele. Falei, ô bebezinho, ó. Cuida da tua vida que eu cuido da minha, beleza? Puta, bebezinho chato, pô. Agora você ente eu. O que o Amunguinho tá falando, cara? Vamos tentar eliminar esse boss, né? Ele faz o que, afinal de contas? Lixo e entulho. Adiciona dois lixos à sua pilha de compra. Ai, que legal. Carta de impedimento de uma mana de efeito nulo. Queima após uso. É, pelo menos quando a carta queima eu ganho a armadura geral, né? Beleza. Beleza, vamos ver aqui, rapaziada. Tá, eu preciso matar... Tem duas arqueiras, né? Chato, chato. Tá, vamos mover o nosso cavaleiro pra cá. Nossa arqueirinha pra cá. Maguinho pra cá. Beleza. Não consigo fazer nada por enquanto, né? Bola de fogo. Não vai adiantar nada agora. Tá, bola de fogo eu vou guardar. Calça de dano com a primeira carta eu vou guardar. Disparo, vamos guardar. Provocação. Vamos guardar essas cartas aqui todas de ataque, né? Já que eu tenho dinheiro mesmo. Não tem range. Tá, o bebezinho tá vindo devagar sempre. Olha aí que safazinha. O que que ela fez? Tá, o boss acionou o lixo pra minha mão. Cara, o legal do cone de fogo é que vai limitar a... Pra onde os bichos vão andar, né? Isso é legal, não é? Tá, infelizmente... Isso aqui eu já posso focar numa maguinha aqui, né? Se eu andar pra cá... Eu já consigo usar isso aqui nela, ó. Só que eu morro e perdi ataque, né? Mas beleza. Vamos mover o maguinho pra cá também que ele dá poder pra geral. Essa cara vai dar certo de dano agora. Vulnerabilidade nessa bebezinha. A hora defensiva. A hora defensiva vai ser bom aqui também. Pera aí que eu não posso usar a cone de fogo, né? Pera aí, eu tenho mais... Eu tenho mais ataques aqui, né? Disparo rápido. Eu consigo matar ela aqui logo? É melhor dar escudo pra geral, né? Depois eu mato ela. É, eu poderia mover o cabaleiro, mas deixa ele aí. Fim de turno. Vamos ver. Beleza, tacaram o meu cabaleiro. Giganto tá chegando. Olha que safado armadura pra geral, mano, né? Puta, ele invoca dois capangas ainda. Tô sentindo que eu vou só ficar ali só mandando os capangas pra cima, né? Sim, rapaziadinha. Eu tô com lixo na mão aqui, ó. Tá. Causa 13 de dano. Eu posso usar o... Esse aqui é 13 de dano, esse aqui é 13 também, né? Queima... Tá, ó. Causa 13 de dano e... Comprou duas cartas, queima. Comprei o dor lixo, coisa boa. Carta de impedimento. Isso aqui queima carta de impedimento, né? Pô, bola de fogo é bom demais. Womat. Ah, mas aí queimou uma só aleatória, né? Tá tranquilo. Tentar matar esse bebezão chatão. Pronto. Mais um bebezinho já foi. Aqui tá que saia de armadura. Eu posso... Eu vou mandar o meu... Eu vou fazer o seguinte, mané. Eu vou mandar o cavaleiro lá pra frente, tá ligado? Tentar pelo menos fazer o cavaleiro matar o boss, velho. Aliás, vamos andando pra cá. Sabe por quê? Porque esse boss é cringe, mano. O boss é cringe, rapaziada. Tá, vamos dar dano nesse bebezinho aqui também. Vamos aproveitar nossa mano. Peraí, eu dei escudo pra ela. Eu dei escudo pra ela. Jogou bem. Ficar na moita é cringe. Não, a moita é bom, pô. A moita dá... Ai, mamadinho. Ai, pra invocar bandidos. Frank. É, eu vou focar no boss então, mano. Vou focar no boss então. Dane-se, bá. Tá, eu consigo acertar. Não consigo, tá bom. Tem que andar. Vamos focar no boss então, rapaziada. Já que o boss quer ser o cringe champions da rapaziada, então ele vai receber... Ele vai receber o dano full então. Essa vai ser a estratégia, bro. Arqueira. Esse bebê dói. Ai, 10 de dano. Ela veio pra cima, né? Oh my god, brodinhos. Esse aqui é 8 de dano, né? Ah, armadura. Tá aqui, ó. Dá armadura e compra uma carta. Deixa eu ver o que vem. 13 de dano, né? Eu vou focar no boss. Dane-se. Podem me chamar de louco. Deixa eu dar armadura pra minha... Pra minha maga. Não, não, não. Ah, eu não queria fazer isso, mano. Posso dar ctrl-z, não? Só posso... Desfazer o... A partida inteira, né? F. Só papo incrível nesse chat. Ah, mano. É o quê? O pirulhinha reclamando do spam. É isso. O cara que tem um milhão de mensagens por segundo. Pera aí, né? O pirulhinha... Nossa, empurrou. Meu Deus, só comprei lixo. Pelo menos eu tenho cone de fogo aqui, ó. Toma-te. Cone de fogo. Dano do boss. Eu tenho que comprar um lixo, F. F. Pelo menos quando queima a carta dá dano pra geral, né? Dá armadura pra geral. Ih, rapaziada, será que eu vou de comes e mamas? Pior que eu acho que se eu matar o bandido, tem que matar os outros ainda. Nossa, esse Brutamonte aqui é o que dói. Tem dois deles, né, mano? Crinjolíssimo, mano. Crinjolíssimo, mano. Reseta a partida. Pera aí que agora vai ser aquela sequência de música zoada, né? Ou não. Acho que não. Para de comprar lixo. Ah, fica uma semana banida. Vai, Mondinho. Chato pra cacete, mané. Perdi a paciência. Tá, vamos lá. Na causa 13 de dano, empurra o alvo. Eu quero empurrar o alvo? Muita dano nesse bebezinho, vai. Pera aí, eu tenho a hora defensiva aqui, né? Ué. Eu não me usou nada. Tá. Eu não consigo mover o arqueiro pra ali, né? Não, vamos ficar no boss dance. Boss Krinjolão. Vai, Zé, não é o que dá dano. O que é isso? O bambuco é um hit, mané. Safado, bro. Ih, rapaz. Vamos lá, eu acho. Faz o L, a monguinho. Puta, bebezinho chato, mané. É, eu vou perder o meu maguinho daqui a pouco. Esparo distante. Tá, pelo menos isso aqui dá vulnerabilidade. Esparo distante. Tem uma provocação. Isso aqui é oito de dano, né? Vem pra cá. Vou matar o boss, mané. Tô nem aí. Tô nem aí. Meu cavaleiro. Ai, meu cavaleiro. Nossa. Os bichos tão vindo fora de mar, rapaziada. F Champions. Só que eu não comprei nenhuma carta de mago. Engraçado. Falta 32. Esse é o mojo da Dani. Foi uma semana mesmo? Ih, rapaziada. Eu vou fazer o L aqui no jogo? Nossa. Quando o boneco morre, as cartas que você compra... Corre. Corre, arqueirinha. Corre, arqueirinha. Que isso, rapaziada. Fiz o L, mané. F. Morra, boi, maldito. GG. Dá o Frank. Pô, mas é cringe dar o foco, mané. Tá ligado? Não é meio cringe dar o foco? Derrota. Bom, o jogo é legal. O jogo... Ele tá seguindo uma fórmula muito... Igual a todos os deck builders. Os mais famosos, né, mano? Falta aquele diferencial, tá ligado? Falta dar uma pogchampan. Isso é mais um gostinho. É mais um negócio, assim, um... Tá muito peglinzão. Os Lady Spirezão. Um pogchampão, tá ligado? Mas eu curti o jogo. Tem uns gráficos bonitinhos. Salve, salve! Rapaziada do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve. E dá o like! E o meu papai... E o meu papai...